Clima bom, clima envolvente que deixa a gente a vontade Cheio de vontade, cheio de vontade Atrás do paredão que vai rolar as sapatbas Vai, 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 vai Bopepp mica da pistola Vai, vai, vai Êêêê borninho da Adidas Dima bom clima envolvente que deixa a gente a vontade Dima bom clima envolvente que deixa a gente a vontade Cheio de vontade, cheio de vontade Atrás do paredão que vai rolar a sacanagem Atrás do paredão que vai rolar a sacanagem Cheio de vontade, cheio de vontade Atrás do paredão que vai rolar a sacanagem Vai, 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 vai Com a pepeca da pistola vai, 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 vai Com a pepeca da pistola vai, 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 vai Com a pepeca da pistola 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 Lima, bom clima envolvente Que deixa a gente à vontade Lima, bom clima envolvente Que deixa a gente à vontade Cheio de vontade Cheio de vontade Atrás do paredão que vai rolar a safanagem Atrás do paredão que vai rolar a safanagem Cheio de vontade Cheio de vontade Atrás do paredão que vai rolar a safanagem Vai, vai, vai UAPE PECA NA PISTOLA